A gasolina fazer o que? Enquanto isso vamos ver na televisão 2746 Da Plus É a das melhores Está entre as duas melhores Tone 7 dólares Quantos galões? 9 galões 9 galões e 96 2746 dólares É igualzinho no Brasil o preço É um assusto o preço também R$32,93 o galão com 13 litros e meio Cada galão Igual o Brasil E o preço